Cheguei, Dama Digital. Vou te enquadrar agora. Por que você colocou o celular pra filmar aí? Tem provas aqui que você prefere sorrir, né? É a quinta vez que ele tá gravando. Ó, seguinte, estamos aqui com a Adriana Santana, Dama Digital. Oi! Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu comentário, envie pra todo mundo e vamos começar, porque eu vou fazer três perguntas pra você. Não tem a caixinha de perguntas? A gente vai fazer a caixinha de perguntas direto aqui. Muito criativo, adorei, adoro a educação. A síntese e profundidade na hora de responder as minhas perguntas, tá? Vamos lá, primeira pergunta. O que é essa teoria 3 em 1 que você criou? Te peguei agora, né? Claro, o que é que eu criei? A teoria 3 em 1 é o seguinte, é você definir, porque dentro da internet você pode trabalhar de diversas maneiras, mas sintetizando são apenas três. Não adianta ficar colocando um monte de coisa pra vocês, enchendo a cabeça de vocês com possibilidades. Ou você é prestadora de serviço, é esteticista, médica, você oferece o seu serviço. Ou você é vendedora de produto, ou você vende um produto pra alguém, entrega, manda entregar na casa de alguém. Ou você vende um produto digital, então você é um vendedor de produto. Ou você é influenciadora, você compartilha seu estilo de vida, através do seu estilo de vida você compartilha outras marcas pras pessoas comprarem. Então você tem que entender, se você quer trabalhar na internet, você tem que definir uma dessas. 3 em 1, é teoria 3 em 1, das 3 você escolhe 1. Adriana, eu não posso fazer duas coisas ou três coisas ao mesmo tempo? Pode! Mas pra quem tá começando, eu nunca aconselharia fazer três ao mesmo tempo, porque você não consegue colocar o foco. Então define algo, se você quer aprender uma profissão nova, se você quer se especializar em algo que você ainda não faz, ou então se você quer revender o produto de alguém, ou se você quer compartilhar a sua vida, e aí você decide, olha, eu sou prestadora de serviço, ou eu sou vendedora de produto, ou eu sou influenciadora. A próxima pergunta que enviaram é, Tri, eu presto serviços, devo ter um perfil só ou dois? Um pra cada? Eu sempre vou aconselhar a ter apenas um, porque a gente não dá conta de dar conta de dois perfis. A gente não dá conta nem de fazer 300 coisas que a gente tem pra fazer no dia a dia, e imagina administrar dois perfis do Instagram. E sem contar que eu sempre vou defender que se você quer vender mais, se você quer ter sua agenda cheia, você precisa compartilhar, nem que seja um pouquinho do seu dia a dia, pra ter conexão com as pessoas que estão te acompanhando. Porque você imagina que chato é você pegar um perfil do Instagram de uma esteticista, por exemplo, você faz micropigmentação, aí eu entro no perfil dela e só tem lá aquelas fotos prontas lá, artes, né? Tipo sobrancelha antes e depois. Aí tem lá, você sabia que se você passar hidratante na sua sobrancelha, a sobrancelha durar. Tipo, você torna um perfil chato. É aquela coisa que você não tem interesse de ver. Quando você compartilha uma foto, você em casa, você trabalhando, um bastidor do seu trabalho, um dia a dia de você atendendo, a pessoa começa a se conectar e se identificar com você, a se identificar com a maneira que você lida com as pessoas. Então é muito ruim você querer robotizar o seu perfil e deixar, olha, esse aqui vai ser só trabalho, esse outro aqui vai ser só meu dia a dia. Tenta inserir de forma natural e leve para que as pessoas queiram ver o seu dia a dia, ver o seu trabalho e assim querer marcar uma consulta com você, marcar para estar com você. Não precisa abrir sua vida toda, são detalhes, são estratégicos. Terceira pergunta que a gente recebeu aqui para a Dama Digital. Dama Digital, quero ter coragem para empreender, mas eu fico com medo de não dar certo para ser algo batido. Eu não entendi isso para ser algo batido, mas eu entendi que ela quer ter mais coragem para empreender. Vai lá, Dama Digital. Na internet, né? Na internet. Pois é, o que eu sempre chamo a atenção para as pessoas na internet é o seguinte, você imagina uma loja que você tem a possibilidade de colocar no melhor ponto da sua cidade, onde ela fica aberta 24 horas por dia, porque não tem ninguém mandando você fechar, que é a partir das 7, não tem ninguém que vai entrar na sua loja para assaltar depois das 7. Você tem lá sua loja aberta 24 horas por dia com 100% da atenção das pessoas para a sua loja. Porque o que isso significa? Você vai andar, você vai pegar o metrô, você vai andar de ônibus, você vai estar numa fila. As pessoas estão o tempo inteiro no celular. Imagina você com estratégia saber chamar a atenção dessas pessoas para a sua loja, para o seu Instagram. Então, para mim, não existe nada melhor hoje do que você empreender na internet. E como que você faz isso? Se você ainda não tem dinheiro para investir num produto de alguém específico. Você não pode, por exemplo, comprar os meus rímels para revender. Se você não tem esse dinheiro, o que você pode fazer? Você pode se tornar afiliada de um produto digital, onde você não tem investimento nenhum. Você simplesmente se afilia a um curso que você gosta. Você começa a vender isso para as pessoas através do seu Instagram. Ganha comissão sobre isso e, a partir daí, você define. Olha, agora eu já estou com um pouquinho de dinheiro em caixa. Agora eu vou decidir que eu vou me tornar vendedora de rímel. Agora eu tenho dinheiro para comprar rímel para revender. Ou então, olha, não, a partir desse dinheiro que eu ganhei revendendo um curso digital de alguém, eu vou pegar esse dinheiro para me especializar em micropigmentação. Eu vou me especializar em, vamos pensar em alguma outra coisa, em mechas de cabelo. Eu vou me tornar uma hair style. Style, acho que é assim que fala, né? Então, você não precisa, para empreender na internet, você não precisa de capital para começar. O Instagram não te cobra nada. É só você criar uma conta. Você começar a interagir com as pessoas que estão ali com você, que sejam duas, que sejam cinco. O boca a boca, se você for legal, funciona. As pessoas começam a te indicar. Você começa, de forma verdadeira, a vender aquele curso que você decidiu que vai se tornar afiliada. E pronto. Você tem um mar de possibilidades. Você pode se tornar secretária virtual de alguém. Você pode se tornar assessora de alguém. Você pode se tornar social media de alguém. Você pode oferecer o serviço como social media para outras pessoas. Não cobrar nada pelos três meses. Se ela gostar, ela começa a fazer um contrato com você. Ela começa a indicar. Então assim, é uma loja aberta 24 horas por dia que não te cobra nada. Que você só depende de você de começar e aprender a fazer da maneira certa. Aprender com a pessoa certa. Porque hoje a gente tem um mar de informação de pessoas falando como fazer. A gente quer pegar um pouquinho de cada pessoa, um pouquinho de outra pessoa. Tentar e a gente não consegue. Começa a criar uma ânsia. Então defina com quem você quer aprender. E a partir do momento que você definir com quem você quer aprender, faça. É aquela boa frase, né? Nunca foi tão fácil criar uma loja online gratuita dessa maneira. E se você está trabalhando na internet e não está ganhando dinheiro dormindo, tem alguma coisa errada nisso aí. Você precisa fazer o Midas. Exatamente. Dá uma digital. Eu vou dar um zoom no seu rosto para você pedir para a galera se inscrever e ativar o sininho. Ele sabe que eu tenho agonia de ficar pedindo vocês para se inscrever. Porque eu acho que se for da sua vontade, se você achou que o conteúdo que eu te dei foi importante, eu acho muito bom você se inscrever para assim você receber mais informações e maneiras para você aprender a trabalhar com a internet. Então se você gostou, não deixa de se inscrever e se puder também dar um like no vídeo, tá bom? Um beijo para vocês. Consegui! 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 Tchau!